E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os 12 benefícios da vitamina B9 para a saúde A vitamina B9, também conhecida como ácido fólico ou folato, é uma vitamina do complexo B e bem conhecida das mulheres grávidas. Os sintomas da deficiência de ácido fólico incluem anemia, perda de memória, fraqueza e rachaduras na pele. Então confira os 9 benefícios da vitamina B9 para a saúde. Melhora o funcionamento do coração O ácido fólico é uma ferramenta importante para melhorar o funcionamento do coração. Faz isso removendo a homocisteína, que é uma das principais causas de ataques cardíacos em idades precoces. Previne contra AVC Grande quantidade de homocisteína no corpo também pode levar ao enfraquecimento dos ossos, aumentando a probabilidade de fraturas frequentes. O ácido fólico ajuda a controlar a quantidade desse composto no corpo e reduz o risco de sofrer um acidente vascular cerebral. Ajuda a manter uma gravidez segura O ácido fólico é um recurso confiável para limitar defeitos no feto durante a gravidez, que incluem defeitos no tubo neural. Assim, o ácido fólico efetivamente melhora as chances de dar à luz uma criança saudável e feliz. Aumenta a massa muscular O ácido fólico é considerado um componente importante no aumento de massa muscular, pois ajuda no crescimento dos tecidos musculares. Ajuda na regeneração celular. A vitamina B9 é um elemento essencial na formação de glóbulos vermelhos. Além disso, as células encontradas no revestimento do intestino delgado também são fabricadas a partir desta vitamina. E ele também é responsável pela substituição de células antigas por novas, mantendo nosso corpo novo. Aumenta a energia O ácido fólico é responsável por melhorar o nível de hemoglobina no corpo humano. A hemoglobina é um componente essencial que ajuda no transporte de oxigênio para as células para funcionarem corretamente. Isso aumenta os níveis de energia. Trata a ansiedade A vitamina B9 é útil no tratamento de vários distúrbios mentais e emocionais. Por exemplo, é útil no tratamento de ansiedade e depressão, que são dois dos problemas de saúde mental mais comuns sofridos pelas pessoas no mundo moderno de hoje. Abaixa o colesterol ruim Um estudo descobriu que o suplemento de ácido fólico leva a níveis normais do colesterol. No estudo, com 124 indivíduos, os pesquisadores observaram reduções significativas nos níveis de colesterol LDL, em que pessoas suplementaram com 4 miligramas de ácido fólico diariamente durante 12 semanas. Controla a demência Um estudo coreano sobre pacientes idosos descobriu que aqueles que sofreram de demência apresentaram os níveis mais altos de homocisteína e níveis mais baixos de ácido fólico. Os pacientes do grupo que não sofreram demência apresentaram níveis mais elevados de colato. Reduz o risco de câncer A vitamina B9 é considerada um componente essencial para reduzir a ocorrência de câncer no corpo humano, incluindo câncer cervical, câncer de colo e de pulmão. Assim, é recomendado pelos médicos incluir esta vitamina em quantidades suficientes na dieta. Previne o câncer Considerada um componente essencial para a redução do desenvolvimento de câncer no organismo, o falado é capaz de combater alguns cânceres como o câncer de colo, o câncer cervical e o câncer de pulmão. Portanto, a ingestão de ácido fólico ajuda na prevenção do câncer. Trata transtornos emocionais e mentais A vitamina B9 é eficaz no tratamento de transtornos mentais e emocionais, como depressão e ansiedade, problemas comuns da saúde mental. Se você gostou, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas receitas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!